Aqui é uma separação, senão isto não podemos ver. Podem ver? Lá hoje podemos... E te batalho no senhor a cruz a tal feira. Senhor ministro, esta vai ser a cura. Então, quando nós... Isto não vamos tapar porque... Acho que consigo abrir quem não há. Rui, Rui, está em Guarana Baháu. eu moro do corinador e eu moro dozeno e eu moro do senhor como é que vai lá em barulho como é que vai lá em barulho tem que ter ido lá pegar quando você consegue fazer isso você não pode ver ele que vai comprar o senhor vai lá em barulho até a 60ª pessoas eu moro de toda a jornada dentro da jornada eu moro de tudo e eu moro de tudo eu moro de tudo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL